Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva. E que a paz do Senhor esteja sempre com você. E a palavra de Deus para esta terça-feira, dia 21 de dezembro de 2021, está em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. E que alegria ter o privilégio de hoje e ouvir estas palavras, não é verdade? Então saiba, meu querido, minha querida, Jesus lhe ama muito. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você foi escolhido por Ele para ser um vencedor, para ter uma vida abundante e morar com Ele na eternidade. Assim não se contente com menos? Sim, porque você é muito importante para o Senhor. E Ele tem o melhor para a sua vida. E para tanto, Ele veio ao mundo. Mesmo sem pecar, Jesus morreu por seus pecados e ressuscitou. Saiba que Ele está sempre intercedendo por você, na sua alegria, na sua tristeza. E o Senhor te conhece. Ele sabe tudo a seu respeito. Sabe quando você está triste, quando você está preocupado, sem saber o que irá fazer, como irá conduzir o seu novo dia, o seu amanhã. Conhece quando você está em crise no seu relacionamento. Mas saiba que Ele também vê as suas qualidades. conhece os seus sonhos mais íntimos e sabe como realizá-los. Por isso, é muito importante que você coloque a sua fé no Senhor. Mesmo sendo pecador, Ele lhe ama. Ele lhe ama porque você foi criado por Ele. Jesus veio à terra e morreu na cruz por amor a você, para você ter um relacionamento com Deus. E por seu amor, Jesus veio para lhe salvar, salvar da condenação e da culpa. Então, quando você entende, quando você aceita o amor de Jesus, ah, Ele transforma então a sua vida. Jesus lhe dá o verdadeiro valor e o seu amor nunca acaba. Saiba então que o Senhor nunca vai lhe abandonar. Ele quer preencher a sua vida com o verdadeiro amor. Por isso, receba esta mensagem de hoje, esta palavra, com muito carinho e possa assim transformar o seu dia. E deixe o amor de Jesus entrar e transformar a sua vida. Amém? Agora eu lhe convido, com muita alegria e com muita fé, para vivenciarmos este nosso momento de oração. Oh, querido Deus, o dia começa e bem sabes do que eu preciso. Prepara então um dia abençoado, que eu seja feliz, que a saúde não me falte nem as tuas providências, Senhor. Cuida de mim, que este dia traga uma chuva de bênçãos, não somente para mim, mas para toda a minha família, para os meus amigos, para todas as pessoas que estão acompanhando esta oração neste momento. Obrigado também, Senhor, por me dar a chance de recomeçar a vida. Me ajude então a ser mais compreensivo, mais amoroso. Perdoa pelo mal que faço a mim, a meu irmão, a minha irmã. Obrigado, Senhor, porque todas as vezes que me vejo solitário, tenho fé e lembro que Tu és meu refúgio. Sou grato então por tudo que tenho e o que ainda terei. Obrigado pela minha vida, pela vida da minha família, novamente dos meus amigos. Abençoa os que estão sendo bons de coração e também protege todos contra o mal. Enfim, Senhor, e este novo dia seja rico da Tua presença, do Teu Espírito e do Teu amor e, principalmente, da Tua paz. Amém? Muito obrigado pela agradável companhia e não se esqueça que o seu like e o joinha no vídeo de hoje é muito importante. Compartilhe, comente, divulgue e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Assim, um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. Amém?